Música Que lindas Música Vamos ver, já não lembro Muito lindas Olha que lindas Música Música Que fofes Que fofes Que fofes Que fofes E estão apasionantes Estão vindo Música Tão lindas! Olha que chatice! Pérola negra Fescafum Eu tô comendo minhas ervitas Esta é tão bonita! Olha que chatice! Pérola negra que tu tens Tadinhas Bom, vamos embora Minhas passeias são tão fofas Tem que ir embora Vou pra casa Coisas lindas A Riscada e a Pérola negra Nome definitivo Para vocês Tá bem? Vocês são a minha companhia aqui na cidade Tá bem? Riscada e Pérola negra Tão lindas Estou super apaixonado por elas Estou super apaixonado Super feliz Por vos ter encontrado Eu te encontrei-te Eu te reencontrei-te Segundo encontro Desta vez com a câmara De filmar A GoPro Da outra vez não trazia a câmara Não trazia nada Arriscada Arriscada Arriscadita Querem vir para casa? Querem? Vá Fiquem bem Até o próximo encontro Vocês são muito fofas Fiquem bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau